Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje mostraremos o top 10 das raças de gatos mais caras do mundo, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Os gatos estão entre os mais famosos pets do mundo, e apenas nos Estados Unidos, mais de 65% das pessoas mantém gatos em casa, e quando se trata de escolher a melhor raça de gato, certamente é dada preferência para os gatos amorosos e de custo não exagerado. Pelado Canadense Este gato é muito carinhoso e de aparência charmosa, mas de menos pelagem. O preço varia de 300 dólares a 3 mil dólares. O pet necessita de cuidado especial e atenção do dono, porque ignorá-lo pode levá-lo à morte. Em relação ao comportamento deste gato especial, o mesmo é bem afetuoso e até possessivo, apegado demais ao dono, e aprecia ser mimado. Ele é sociável, inteligente, enérgico e nunca agressivo. Este gato é admirável, chegando a nomear um dono para dedicar-se até o final da vida. A falta de bigodes transformam estes gatos em desajeitados, com dificuldades, em alguns casos, para subida em locais altos, com certo desequilíbrio. Gato de Bengala O bengal é mais um gato caro para ser mantido em casa. O seu preço varia de 400 dólares a 2.500 dólares. É amado e possui aparência atraente pelo seu jeito exótico. Para os que desejam um gato laranja e de outros pontos brilhantes de cor e olhos de selva, então este gato pode ser encontrado com estas características. Britânico de pelo curto O gato britânico de pelo curto é adquirido pelo preço, que varia de 500 dólares a 1.500 dólares, e são principalmente encontrados na América e no Reino Unido. Estes gatos são famosos por exposições e são de caráter estável. Azul da Rússia Os gatos da raça Russian Blue são de preço muito alto, variando de 400 dólares a 3.000 dólares. São gatos muito amáveis e carinhosos, e amam brincar com crianças. Estes pets são apresentados com impressionantes olhos verdes, e crescem com mais vigor com a passagem do tempo. Este lindo animal de porte médio é diferenciado pela pelagem em dupla camada, bem densa, macia e sedosa, exclusivamente azul, e com cada ponta de pelos em prata, com aparência brilhante e lustrosa. Persa Na seleção das 10 raças de gatos mais caras do mundo, o persa é destaque, e é encontrado na América, no Reino Unido e outros países desenvolvidos. As pessoas amam manter estes animais como pet, porque são muito amáveis e lindos gatos. O preço varia de 500 dólares a 5.500 dólares. Scottish Fold O preço aproximado deste gato é de 500 dólares a 3.000 dólares. Estes gatos são curiosos por natureza, mas amam seus companheiros e donos, e são encontrados nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e partes da Ásia. É importante ter em mente que estes gatos necessitam de atenção e cuidado integral. Então, se é desejo ter um em casa, é necessário ter tempo suficiente livre e entender da alimentação deste gato especial. Peter Bald Este gato custa de 1.200 dólares a 5.000 dólares. É uma raça de gato bastante nova, com origem na Rússia em 1994. Estes animais amam viver em clima temperado, e são gatos sem pelo, e carregam características interessantes, como olhos amendoados. A Lerca hipoalergen Estes gatos vêm de diferentes tamanhos e pesos. É dito que tem estilo de vida diferenciado, e padrão genético também. O preço deste animal é cerca de 6.000 dólares. O nome não garante 100% de proteção contra reações alérgicas. Mas a raça ficou conhecida por sua pouca produção de alérgenos. Há muitos casos de pessoas alérgicas que não perceberam a presença do gato no mesmo ambiente. Achira O Achira é um gato híbrido da África. É animal totalmente doméstico, conhecido pela sua inteligência, afeição e lealdade. Estes gatos provaram pelos testes de DNA, serem muito similares aos gatos Savaná. O preço do gato Achira varia de 600 dólares a 10.000 dólares. Savaná Os gatos da raça Savaná são totalmente domésticos, e são muito amados na América, e comparados com cães, pela lealdade apresentada. Tais gatos são inteligentes, com preço variando de 1.500 dólares a 50.000 dólares. O Savaná está entre as maiores raças de gatos do mundo. A 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 Obrigado.